Eu sou Alex Rabaioli e o assunto de hoje é quem perde e ganha? Quem perde e ganha? O que as derrotas no esporte te apontam como aprendizado para a vida? Confesso que a derrota nunca foi bem digerida por mim. Falar delas em muitos momentos dói. No entanto, o que seríamos se não fossem as derrotas? Ao perder, ganhamos maturidade, mudança de rotas, capacidade de reflexão e resolução de problemas. Ao longo de minha trajetória no esporte, as derrotas me ensinaram o valor da vitória. Encorajaram-me a sempre ir à luta e nunca se dar por vencido. Inclusive, essa capacidade de resiliência acompanha meu caminho em outras áreas da minha vida. Aprenda a perder, mas não naturalize a derrota. Tire lições, mas não reproduza as mesmas estratégias. Chore, mas erga a cabeça para continuar. E queira sempre superar a voz interior que muitas vezes nos diz que não somos capazes. Olhar para trás com a alegria de ter dado o seu melhor nas condições que tem, até que tenha condições de fazer melhor ainda, como nos aponta o grande educador Cortella. Portanto, é de fundamental importância superar os desafios que o esporte e a vida nos apresentam todos os dias. Esse foi o podcast Quem Perde Ganha. Toda semana um novo assunto. Fique ligado!